Oh! 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 Então esse é o look minha nossa Boi na preta, parecendo boi na rosa Mas aqui tá ligado, que agora não avisa tu vai ficar quebrado Ei look, fica de bovinha, tu escreve eu pra sua borrachinha Então apago o respiro por cima, o meu cristal e aumenta o clima O clima, mas eu chego e tem prato no improviso Se passar borracha não pegou, é corretivo Se diga parceiro, eu chego aqui no flow, é nesse clique É boi na rosa não, é engraçado igual o Bob Delicke Eu chego aqui no flow, saca só o gol Não assisti o show do Tom Não é a custo que o DMPB Assistia pois, teu flow tá estilo 1, 0, 2 Caloncheiro aí também vou te falando Bob Delicke e eu que tô te fuzilando Mas eu fuzilando, mas eu te fuzilo, ontem tu chega perto, tô da nave Eu sou o 01 e tu é o Anand, sabe? Se não é anand, você não precisa começar Subiu no andal, daí abre, Anandessa Anandessa tá ativo, quer passar coletivo, mas aqui tá no coletivo Mas agora eu tô te falando na situação Sou anand, sou pequeno, mas a rima é grandão É grandão, mas tu não tem canção Uma coisa que eu digo, se é coletivo, não é coleção Se quer me ganhar, não ganha, se afasta, eu aviso. Isso é batalha, eu chego na navalha. Negócio se lima, mas quem vir assistir o filme de faixa ganha combo de graça. Entende aí? Eu já posso dar tempo, então chance. Pronto, não tem chance, tu graças a chance. Eu avanço, ele. Já sabe que eu avanço, ele. Já próximo. Aí eu louzo, pra mim é um juiz. Aí tá a morte. Então entende? No flow eu sou anjo, no flow eu manjo. Mas aqui pra ele não é repúdio, é cinema. Sim, Hollywood. Tá ligeiro, tô te falando, meu compadre. Esquenta aí, pela quente, a sessão é da tarde. Ae, eu tô te falando no momento, a sessão da tarde. Então esquenta o teu cano mesmo. Então um sol de meio-dia fica de boquinha. Força e rima muito, fala-se nadinha. Nadinha, mas eu tô aqui precisando aí pra você. Aí, Hollywood falsinha, passando anúncio lá da GIF. Mas que eu chego na GIF sem pressa. Aqui ó, calma, que é messa. Se que é tudo longo, tá longo, eu F. É, aí o fluxo tá longo, sou o F. Que o pistolier meridiano. Tu nem vai chegar no derby. Ae, tô te falando que é de uma luz. Vai me ter processo na família, Souza Cruz. Aí eu chego no fundo pra fora. Eu falo de derby, eu sou meridiano. Porque eu não quero morrer em afogados. Entende a rima? É, afogado foi tu, senta lá tua própria rima. Não foi morrer em afogados, não tem problema. Mas eu sou verdadeiro cavaleiro, fui buscar na Madalena. Ah, tá ligeiro, pode pá. Teu freestyle é mais pé que o busão da Caixangá. Pai de um macarro. Oh, 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 oh. Ah, ah, é pra falar de avenida. Eu tô no beat, estilo TR. Bibirim, ah, tá ligeiro meu compasso. Vou matar aí o teu corpo de espaço na cruziada. É, tá ligeiramente o clima. Olha o xambaio pega 15 e já passou por cima. Tá, vai jogado na moral. Tu vai virar um bicho podre e ambiental. Eu chego na rima, é tipo Benimaro. Vou te levantei, Argentina. Quer ser se saia de mim, nem saia. Então sai, gata. Vou lá, não sei falar. Apanha no flow e só sai falar. E sai falar e vai falar que cala-se, não cala-se. Faça que corovo para e dispara-se. É, mas aqui vou te falar. É que a 999 a vá se lascar. Mas aqui já acabou-se, cara doce. Porque não acabou-se. Mas o teu crânio vai parar na gestante. Que a 999 vai parar, eu vai parar. Tô me invistando. Oh, oh. A rima dessa. Tereza. Desperença. Ruli, ruli. Não engane Vanessa. Ruli, ruli. Não engane Vanessa. Aqui é amansado. Pé cheirada, com certeza. Ae. Tá ligeiro de mansinho. Olha o estresse. Nem estourou. Toma em faca. Anda do buchinho. Sem estresse. Peguei pra cima. Carreta e zora. Embaixo. Blue and Mary. Entende aí? Você não chega aqui na Limpi. Quem tá limando algo difícil. A Limpi. A Limpi. A Limpi. Como é? Aqui, aqui. Oh. O picolé. Como é? Olha a Submônica. Cadê seu Zé? A Limpi. 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 É. O picolé. Eu só ia xilhe imoniado. Sai porra. Oh. Porra. Oh. 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 Sai porra. Sai porra. Sai porra. Sai porra. Pega a visão que terminou. Foi.